Música Olá galera, meu nome é Bruno Namires Sou atleta de físico e turismo na categoria Júnior Estou hoje na revista Suplementação Para mostrar um pouco para vocês do meu treinamento Dicas de dieta e tudo mais para vocês Sou preparado pelo Daniel Montalão e meu treinador Pedro Veroneta Música 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 Música